Olha gente, em Rio Preto, a Delegacia da Mulher investiga mais um caso de suspeita de estupro a uma criança de 6 anos. Foi no bairro João Paulo II. Repórter Melissa Alcântara está na Delegacia, tem as informações pra gente. Infelizmente, mais um caso, né Melissa, aí na região de Rio Preto, envolvendo ataques a crianças. O que se sabe até o momento sobre esse caso? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, mais um caso, não é? Ontem a gente mostrou a situação das duas irmãs lá na cidade de Itanabia, aqui pertinho de Rio Preto, e hoje aqui na cidade. O que a polícia apurou até agora é que o suspeito de ter praticado esse estupro é uma adolescente, ainda não se sabe qual a idade desse adolescente. A vítima, como você disse, tem apenas 6 anos de idade, o caso aconteceu ontem à noite ali no bairro João Paulo II, zona leste aqui de São José do Rio Preto. E de acordo com a polícia militar, a médica plantonista ali do pronto-socorro do Jaguaré, confirmou ao Casa Grande que essa vítima sofreu, sim, algum tipo de abuso sexual. E segundo o boletim de ocorrência, aconteceu o seguinte, a menina saiu pra brincar com uma amiguinha, e o primo dessa amiguinha a levou então pra um lugar mais reservado, mais afastado, parece que um campo de futebol, e lá ele tirou a própria roupa e tirou a roupa da menina. Depois, ele teria então introduzido alguma coisa, não está especificado o que no boletim de ocorrência, no órgão genital da menina. Toda essa situação, todo esse absurdo está sendo investigado agora aqui pela Delegacia de Defesa da Mulher, Casa Grande. É, tem que ter uma pena exemplar, porque esse tipo de vagabundo, Melissa, não tem outra definição pra um cara que faz isso com uma criança, né? A gente vê mais um caso na região de tantos outros que nós já contamos aqui no nosso SBT Interior. Eu quero saber a sua opinião aí de casa. Me fala, na plateia virtual do nosso SBT Interior.com, do nosso Facebook, melhor dizendo, sua opinião sobre esse caso. Porque eu não consigo entender a que ponto chega a doença do ser humano, Melissa, em fazer uma situação como essa, em praticar um ato como esse. Tem que ser muito doente, tem que ser um cara aí que realmente merece uma punição exemplar por conta desse tipo de atitude, de que, infelizmente, tem aumentado cada vez mais em toda a região. Será que essa foi a primeira vez que esse homem fez isso? Ou só agora ele foi descoberto? Será que ele já não teve outras vítimas aí na região? Ou essa foi a primeira? Independentemente disso, o polícia está em cima. Vai conseguir chegar a uma resposta. A gente espera, realmente, que seja punido perante a lei, justamente pra que sirva de exemplo, pra que não cometa isso outras vezes e que outros doentes, outros vagabundos como esse, não repitam casos parecidos. Desculpa aí a revolta, Melissa, mas obrigado pela informação aí na tela do nosso SBT Interior.